Música Os professores da rede estadual decidiram nesta sexta-feira, dia 13 de julho, em assembleia, manter a greve. Tais companheiros que acham que a greve deve continuar, levanta a mão. Greve, greve, greve. A categoria rejeitou a proposta apresentada pelo governo na negociação intermediada pelo Ministério Público. A greve continua porque o governo não apresentou uma proposta razoável para a categoria. Manter que vamos perder 7% de ganho real é inadmissível. Dizer que não vai readmitir de forma clara os demitidos, 57 companheiros, é inadmissível. Devolução dos dinheiros confiscados também ficou muito assim, ampaçã, tem uma forte declaração. Então a greve continua na rede estadual. Os trabalhadores em educação, em greve há 94 dias, vão se reunir na próxima segunda-feira, dia 16, para preparar uma contraproposta. A partir de agora vamos ter mobilização, segunda-feira debater uma contraproposta, ser apresentada até quarta-feira ao governo.